Resolvi trazer esse vídeo número 2 de Match War Saga aqui no canal, porque eu vi que nos comentários do último vídeo restou dezenas de dúvidas de vocês inscritos aqui do canal, como essas que eu tô deixando aparecendo aqui no início do vídeo pra vocês. E também eu queria trazer pra vocês uma prova de pagamento mais alta em tempo real aqui, caiu na minha conta certinho, pessoal. Foi um PIX de R$200, um de R$100, totalizando R$300 com esse aplicativo. Se você quer saber qual estratégia nós aqui estamos utilizando pra conseguir sacar valores a partir de R$100 até R$200, R$300, R$500, valores bem altos com esse joguinho, então não pula o vídeo porque eu vou dar dicas valiosas. Se você saiu do vídeo anterior com dúvida, esse aqui é pra não deixar restar a dúvida mesmo. Só não vai ganhar dinheiro quem não seguir as dicas. Então fica até o final do vídeo, pega seu cafezinho, sua aguinha e vamos lá! Ah, lembrando que pra instalar esse aplicativo, tá? Que na verdade é um APK, já respondendo essa dúvida aqui que uma seguidora mandou, não vai encontrar realmente na Play Store, gente, porque o APK não está dentro da Play Store. Por isso eu recomendo que vocês cliquem no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado, vai redirecionar vocês pro meu blog, é só deslizar a tela, ver onde tá a imagem que diz disponível na Google Play, porém é um APK, tá fora da Google Play, você vai instalar direto no seu celular aí. Começando nosso vídeo, então, primeiramente tirando algumas dúvidas que vocês deixaram no vídeo anterior. Tem prova de pagamento? Vou deixar a prova de pagamento aparecendo aqui pra vocês, então, já no início do vídeo. Qual o nível que pode sacar o dinheiro? Pessoal, ele não paga por nível, ele paga por valor que você acumular dentro do joguinho, podendo sacar a partir de 100 reais no seu Pix. Essa aqui eu quero fazer questão de explicar bem certinho pra vocês, porque algumas pessoas estavam tendo essa dificuldade. Não está chegando um código pra mim, já tentei quatro vezes. Esse inscrito tá se referindo a essa parte que é bem no comecinho, no cadastro. Vocês vão ver que já vai estar com o nosso código do país, o mais 55 ali. E basta você colocar o teu DDD mais o teu telefone e clicar em buscar. Tem alguns códigos que realmente demoram um pouco aí, umas cinco tentativas mais ou menos, pra chegar um SMS pra você, por estar tendo muitas instalações desse APK, tá? Então, eu recomendo que primeiramente, passou, acho que é 30 segundos que você pode solicitar um SMS de novo, você vai lá e clica em buscar novamente. Se você tentou algumas vezes e não está conseguindo mesmo assim, aí a própria inscrita aqui deixou como dica pra nós, ó. Gente, pra chegar o código, vai no suporte e fala que o código não está chegando. Eu consegui assim, por código que eles me deram. Então, se você tá tentando aí umas quatro, cinco vezes receber o seu SMS pra se cadastrar nesse APK e não tá conseguindo, tá aqui a dica da inscrita, a Ingrid. Muito obrigada, Ingrid, pela sua dica aqui. Vai lá em contato com o suporte e reporta a sua dificuldade. E agora são dúvidas do próprio jogo mesmo, pessoal. Como que eu coleto o envelope vermelho? Como que eu ganho as moedas de ouro? Não tô conseguindo passar uma parte da guerra. E a gente vai jogar e mostrar na prática. E quem realmente tá aqui, pessoal, testando esse aplicativo, fazendo aqui todas as missões, sacando, descobrindo tudo, sem tutorial, sem nada, realmente na raça, somos nós. Então, valoriza já. Senta o dedão nesse like aqui e deixa um comentário aqui pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas. Porque com certeza quem prestar atenção vai se dar bem nesse app. Pessoal, tirar a primeira dúvida, então, que eu recebi bastante no vídeo anterior sobre como sacar os envelopes vermelhos. Pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui, eu já vou mostrar pra vocês a parte do envelope vermelho, pessoal. Você pode sacar até mais ou menos 2 reais por dia somente em envelopes vermelhos que você obtém jogando ali, batalhando nas guerras, tá? Aqui, por exemplo, eu já tenho 36, eu posso estar retirando, vou até clicar, vocês viram que eu consegui e já foi pro meu saldo. A dificuldade do pessoal, então, tá sendo essa parte aqui de conseguir sacar aí quase 2 reais por dia, sacando os envelopes que coletaram. Pra isso, pessoal, assim que você instalar, nem vai tá desbloqueado tudo isso que tá aparecendo no meu, tá? Um ponto que eu também já vou explicar. Mas, clicando aqui em cidade, vocês podem ver essa casa no centro aqui, ó. A maior de todas. Casa centro. A minha, vocês podem observar que está no level 5. Pra que você comece a desbloquear, poder receber seus envelopes vermelhos, a sua casa centro tem que estar evoluída até o nível 3. A partir do momento que você fizer a evolução que tá pedindo aqui, até o nível 3, todos os envelopes vermelhos que vocês obterem dentro das batalhas, o que dá mais ou menos aí 2 reais por dia, se você coletar os 20, você consegue estar recebendo, clicando em retirar. Só que tem muitas pessoas que chegaram agora nesse vídeo também e não tá entendendo nada, tá instalando o celular falando, Luana, mas o meu não tem nada desbloqueado aqui, só a parte da cidade. Tem uma vantagem, né, que o próprio APK aqui, ele disponibiliza pra gente um tutorial, então é só ir seguindo o tutorial, clicando e construindo, descobrindo novas partes aqui no mapa, tá? Ele vai te orientando, mas geralmente fica ou do seu lado direito, que eu vou deixar circulado pra vocês, ou do seu lado esquerdo aqui, as recomendações que você vai precisar seguir até a parte das batalhas, tá? Porém, no começo, não vai dar pra ganhar dinheiro, a não ser os envelopes vermelhos, porque dentro desse aplicativo, você tem 3 formas de tá ganhando dinheiro. A primeira delas é convidando pessoas pro aplicativo, tá? Mas não compensa, porque você tem que convidar muitas pessoas pra ganhar as moedinhas de ouro que estão lá em cima, ó. Que com 1.100, você saca 100 reais. É isso mesmo, eu já vou te ensinar como a gente fez pra conseguir. Inclusive, já tô quase aqui, ó, falta um pontinho. Eu vou fazer até o final do vídeo um saque pra vocês verem aqui. E aí, pessoal, a outra forma aqui dentro do aplicativo são os envelopes vermelhos. Como eu falei pra vocês, vocês vão batalhando. Eu vou batalhar depois pra mostrar pra vocês. Vocês vão estar jogando aqui dentro do mapa, tá? E conforme dentro das batalhas vão ter os envelopes que você vai coletando. E a forma principal, que é nessa que realmente você consegue valores maiores, tá? É nessa aba Guerra, aqui embaixo. Inclusive, já vou responder esse comentário aqui da inscrita. Está muito difícil abrir a parte da guerra. Vou ensinar vocês agora. Aqui na Guerra, pessoal, realmente é onde você vai batalhar valendo dinheiro, tá? E você pode fazer alguns testes também pra se sentir seguro até realmente ir valendo. Mas pra você batalhar, não é necessário você colocar dinheiro de verdade, tá? Você vai trocar as suas moedas de ouro. Nessa partiscada é realmente, pessoal, aonde a gente vai, ó, valendo dinheiro. Tem batalha que tá valendo aí 100 reais. Só que é claro que você tem que investir uma grande parte das suas moedas. Mas eu já explico pra vocês também. Voltando à pergunta da inscrita, que eu vou deixar aparecendo aqui, pessoal. Pra liberar essa parte escrito Guerra, que é uma das principais, então, pra gente começar realmente a batalhar valendo dinheiro. Você tem que, pelo menos, ó, no seu bonequinho ali. O meu, ele tá no nível 15. Você precisa chegar, pelo menos, próximo aí do nível 4. Isso foi o teste que nós fizemos aqui internamente, tá? Passou do nível 3 ali, a gente jogou mais um pouco. A gente viu que desbloqueou a aba Guerra, tá bom? Então, vai jogando sem preocupação. É bom pra você ganhar experiência no jogo também. Pra você aprender a batalhar. Pra você aprender a liberar esse mapa aqui. Não tenha muita pressa de chegar na guerra. Porque se você chegar na guerra sem saber batalha, sem saber o que cada parte do mapa faz, não vai adiantar nada. Então, é até bom esse tutorial, essa parte, enquanto não abre a parte da guerra. Porque você vai adquirindo conhecimento. Mas, pra quem tem dúvida aí, dá uma olhadinha no seu bonequinho lá, que tá azulzinho em volta. E vê aí se, pelo menos, no nível 3, 4, você já chegou. E me conta aqui nos comentários, se chegando nesses níveis, libera a parte da guerra pra vocês. Aqui, pessoal, eu vou jogar pra vocês verem. Também, na verdade, eu não. Eu vou deixar o meu marido jogar. Porque, assim, ele já tá com experiência no jogo. Ele já sabe pra que que servem as funções. E, por cima, eu vou narrando e explicando pra vocês como ele vai tá fazendo, tá? Porque, no começo, é claro que é bem mais rápido. Você tem um número de cartas ali simples. E, depois, vai ficando mais difícil as batalhas. Mas, é aí que a gente ganha dinheiro, tá? E, nessa parte aqui, ó. Aonde que eu cliquei pra ir pra parte da batalha? Nessa parte aqui, inferior, esquerda. Mas, é porque essa é a tarefa do momento. Pode ser que algumas tarefas sejam Construa um bosque. Colete um arbustro. Essa aqui, em específico. Clicando, ó. Em cima. Vai tá pedindo pra gente tá lutando, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou tá narrando enquanto meu marido estiver jogando aqui, ó. Ele vai selecionar quem vai pra batalha com ele. Pra tá jogando nesse jogo, tá? Então, quando vocês começarem a batalha aqui. Vocês vão ver que vocês vão ter cartas suficientes Pra colocar no jogo mesmo. Agora, ele já pode escolher. Selecionar quais participantes dessa guerra ele quer. Quais cartas mais fortes ele tem. É a estratégia, né, amor? E aí, pessoal. A luta vai começar aqui, ó. E vocês podem ver. Deixa eu ver se ele pausa aqui pra gente explicar. Porque vocês precisam aqui, pessoal. Inicialmente, começar mesclando as cartinhas aqui. Depois vai liberar pra vocês uma forma automática, tá? Vai ser um botãozinho que vocês vão clicar. E as pecinhas vão se mesclando sozinhas. Pra você conseguir se concentrar numa outra parte de ataque. Mas no começo, se eu não me engano, tá? Não vai tá disponível pra vocês a parte sozinha automática. Então, vocês vão ter que ir mesclando, ó. A partir de três cores iguais. E conforme vai mesclando ali, vai indo bonequinhos pra atacar o monstro. Depois, na lateral esquerda aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter a opção de ir de forma automática. Luana, mas por que que eu quero que vá de forma automática? É aí que tá. Porque aqui, a gente tem que dar comandos também. Pros nossos bonequinhos que estão na linha de frente, entendeu? Então, vocês vão... Eu vou deixar aqui, é porque tá pausado. Porque se a gente for valendo aqui, não vai dar pra explicar pra vocês. Aonde tá escrito zero ali, quando eu despausar, eu vou mostrar pra vocês. Ele vai começar uma contagem. A barrinha lá embaixo, que ela vai completando, eu vou deixar circulado pra vocês. Ela vai começar com um número. Se você já tiver o número correspondente na linha de frente aqui embaixo, ó. Como, por exemplo, tem o 2, o 3, o 3 e o 4. Você pode soltar esses monstros, e aí você vai dando comandos pra sua linha de frente. Porque esses ataques aqui, são maiores do que os que você tá mesclando lá embaixo. Os que você tá mesclando lá embaixo, é como se fosse um suporte, vamos dizer assim. Eles vão saindo, é um pouquinho mais fraco pra atacar o monstro. Agora, os que estão na linha de frente ali, é o seu ataque. Eles são fortes. E tem movimentos secretos também, movimentos extras aqui. Que você pode utilizar, se você ver que você tá com dificuldade de vencer a partida. Aqui no canto da direita. Pode despausar aí, que a gente vai tendo uma visão do jogo. Ele vai ter que utilizar os movimentos extras em algum momento. Porque o nível de dificuldade já tá mais alto. Ó, pessoal, vocês podem ver que o azulzinho, ó. Ele vai até usar o diamante aqui, ó. Comprou um movimento extra. Pra derrotar ali, ó. Eu acho que é um dinossauro, não sei o que que é isso. E ele tá mandando ali, ó, a nossa equipe, a nossa linha de frente, pra atacar o monstro. O que a gente tem que defender é aquela bonequinha rosa. Então, pode ter um monte defendendo o ataque, tá bom? E esse monstro chegar muito perto da nossa bonequinha. E diminuir a vida dela em zero ali, aquela azul que tá, aquela faixinha azul. A gente perde. E a gente não quer perder. Então, tenta evitar ao máximo que esse monstro chegue perto da nossa bonequinha. E aí, você vai posicionando, pessoal. Vocês vão entender, na prática, o que que eu tô falando. Porque conforme vocês forem jogando aqui, vocês vão entender jogando. Não adianta vocês assistirem 500 tutoriais sem ir pra prática. E a gente vai jogando aqui, ó. A vida dele tá diminuindo bastante também. Mas a gente precisa colocar alguma defesa aí, porque tá complicado. Vamos lá. Eu acho que vai dar pra ganhar, ó. Porque a vida do monstro principal tá bem baixa e a gente tá com bastante defesa. Ah, vai dar certo, pessoal. Vocês podem ver que o vermelhinho, ó, tá em menor número do que o nosso. Ih, vai dar certo, vai dar certo. Ele aumenta a vida. Ai, meu Deus. Ele aumenta a vida dele, gente. Eita. Nossa. Ai, a vida dele aumentando aí é complicado, hein. Nossa. Se não aumentasse a vida dele. Quando tá quase acabando, aumenta a vida dele. Vai, 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 vai. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Deu? Yes! Vitória, pessoal! Muito obrigada, meu digníssimo marido, que participou aqui em silêncio do nosso vídeo pra ganhar. Né, gente? Então, vocês puderam ver aqui, ó, que a gente conseguiu a vitória, então. Fomos recompensados, aqui a gente ganhou ticket, diamante, mais uma cartinha aqui, né, que pode ser um personagem que daqui em diante vai com a gente pra batalha. E, é, as moedas de prata aqui, que eu já vou explicar pra vocês pra que que serve. E vocês podem ver o valor em envelopes vermelhos que a gente ganhou lá embaixo. Vocês questionaram também no vídeo anterior. Aonde a gente consegue envelopes vermelhos? Nas batalhas, pessoal. Agora, por exemplo, eu consegui 0,49 centavos de envelope vermelho. E é isso, pessoal. Acabamos de batalhar aqui, então, ó. Se eu quiser lutar de novo pra tá ganhando mais coisas aqui, mais envelopes, pra tá, enfim, ganhando mais pontuação, eu posso também. E aqui acima, pessoal, em meta de 7 dias, é como se fosse um check-in diário que a gente vai ganhando aqui, seja energia, tickets, a gente vai ganhando algumas coisas aqui, alguns benefícios, se entrar todos os dias, tá? E a gente tem que entrar todos os dias, então, e ir coletando aqui, ó. A gente já tá há 6 dias, então, no dia 6 aqui, a gente daqui a pouco pode coletar até o dia 7, que provavelmente a pontuação é bem mais alta. Na parte de loja, lá embaixo, pessoal, tem algumas opções pagas aqui, tá? Caso vocês queiram pra melhorar habilidades, seja do seu personagem, comprar cartas mais poderosas, pra vocês estarem indo pra batalha, tá? É por conta e risco de vocês, porque tem opções de você conseguir dinheiro aqui somente batalhando do modo free, né, gratuito, mas se vocês quiserem, realmente, chegou numa parte que você tá prole no jogo, você pode ganhar dinheiro jogando realmente, porque você sabe o que você tá fazendo, aí você pode obter essas opções aqui na lojinha, tá bom? Então, aqui em cartas, então, vai mostrar todas as cartas que a gente tem no decorrer do jogo. Meu marido já coletou todas essas aqui, ó, e as que estão escrito não é que ainda não foram descobertas, tá? Então, provavelmente, essas aqui de baixo são bem poderosas. Isso aqui é importante, porque é quando você vai selecionar ali qual carta vai atacar aquele monstro que tá tentando destruir a nossa torre, como se fosse, assim, o nosso bonequinho, o nosso personagem, tá? A parte da guerra, então, quando você conseguir liberar aqui é de extrema importância, tá? É a parte de jogos práticos. Essa parte aqui, pessoal, você gasta das moedas pratas, tá? É bom pra quem tá querendo aprender, pra quem ainda não se sente seguro em apostar realmente ali as moedas de ouro valendo dinheiro de verdade. Então, eu recomendo, como as moedas prateadas é muito mais fácil de você obter também, testa bastante primeiro os jogos práticos aqui, ganha segurança, pra depois você vai vir pra essa parte aqui, ó, escada. Essa parte, pessoal, você tem o modo era de pedra ou o modo bronze, tá bom? Que também não vão estar todos desbloqueados assim que você começar a jogar. Eu vou clicar na era de pedra só pra mostrar pra vocês como funciona. O da era de pedra, o custo pra você tá indo nesse modo PVP são 10 moedas de ouro, só que moedas de ouro já é dinheiro de verdade. Então, se você tiver moedinhas de ouro, é o seu dinheiro que você tá colocando ali pra batalhar no modo PVP. Porém, ó, se você ganhar essa batalha aqui, você ganha 19, ou seja, você recuperou o que investiu e ganhou mais 9 moedas. E aí tem pros corajosos aí, né, pra você colocar 100 moedas de ouro e se você vencer, você ganha 90, ou seja, você quase duplica aí sua pontuação. Aí você vai falar, não, Luana, mas eu, assim, eu já não tenho dúvida, eu entendo tudo sobre esse jogo, eu quero batalhar valendo um valor alto mesmo. Aí você vai ter a parte aqui, ó, modo bronze. Aqui, pessoal, eu só recomendo realmente gastar mil moedas de ouro, que já equivale a quase 100 reais, se você realmente tiver certeza que você tá com as melhores cartas estratégia pra jogar, tá bom? Porque aqui você vai entrar, então, com mil moedas de ouro, que dá mais ou menos aí quase 100 reais. E você pode ganhar até 900 moedas por batalha. Aqui a parte, pra quem sabe o que tá fazendo, dá pra ganhar muito dinheiro. Porque, pensa, se você ganha 900 moedas por batalha, duas batalhinhas por dia que você faça e vença, você já consegue aí, ó, quase 200 reais. Isso em apenas duas batalhas. Pessoal, e tem um modo aqui que vai liberar pra vocês também, mas é claro que eu vou deixar pro próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Chega um momento que vai liberar essa área aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou deixar circulado pra vocês. Nessa aqui, meus amigos, essa área aqui, ó. Dá pra coletar muito dinheiro, dá pra coletar muito envelope vermelho. Essa parte aqui é sensacional. Se você quer que eu traga aqui a parte 3 desse vídeo com essa área, explicando como você libera essa área aqui meio secreta, deixa aqui nos comentários. E agora, pessoal, bora fazer um saquezinho de 100 reais? Então, bora comigo. Aqui, pessoal, então, o mínimo pra tá sacando é com 1.100 pontinhos, que a gente saca 100 reais e o máximo 5.000 reais com 55.000 pontos. Eu vou selecionar aqui 1.100 pontos. Quando a gente clicar em ligar lá embaixo, vai pedir os seus dados do Pix, tá? Conforme você vai clicando, às vezes pode falar que tá dando erro, mas tá certinho, tá? Basta clicar aqui em pagamentos e você pode fazer 3 saques por dia. Vou clicar em pagamentos. E prontinho, pessoal, já foi debitado do meu saldo. Vocês podem ver que agora a gente tá com 9 pontos lá em cima. Acabei de sacar os 100 reais. E se até a conclusão final desse vídeo já tiver caído na minha conta, essa prova de pagamento de mais 100 reais, eu deixo aparecendo pra vocês. Então, nosso super app de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, por favor, senta o dedão no like aqui. E também deixa um comentário pra ajudar no crescimento desse canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto